Oi rapaziada do YouTube meu nome é Claudinei Matos seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no incrível reto pescarias tem uns companheiros aí que me perguntam como eu preparo a massa que eu pesco tilata então eu vou fazer um vídeo aí para vocês aí companheiros acompanha aí espero que vocês gostem e acompanha passo a passo aí que de repente faz a diferença na hora de pegar uma tilata ok então vamos lá então pessoal esse potinho massa de leite e trocos ok é bem essencial esse ponto aqui tá vendo essa garrafinha aqui né a massa que você vai pescar aí você vai pegar ela vai jogar um pouco aqui dentro e é a massa mais cheirosa que você tá usando no momento entendeu que dá um aroma especial na sua massa quando você misturar ela com a ração acho que você encontra na sua região bom se não tiver essa de massa de trocos de leite você pode estar usando a banana mel e amendoim para fazer isso aqui ok olha eu coloquei um pouco da massa dentro desse potinho aqui muito importante isso para você estar vendo aonde eu vou usar isso aqui com a água do peixe com a água do peixe com a água do peixe pessoal agora vou deixar com a água do peixe Vamos fazer a mistura ali, eu vou usar a massa só com leite, ação de peixe sem farelo Ou escura, se não tiver escura pode ser amarela também, ok pessoal, vamos usar a escura e a massa de minhoca, se vocês não tiverem aí, não precisa, pode ser só essa aqui mesmo, e a ração, qualquer massa, desde que tenha ração É bom vocês procurarem saber aí com que o peixe foi tratado no pesqueiro, ou antes de chegar nele, aqui eu descobri que tem essa ração no meio, ok, é a mesma que a P40, que ela é uma embolinha, só que ela está moída E mistura com a massa doce, cheirosa, aqui eu vou estar usando a de minhoca, e a de, aqui eu vou estar usando a de minhoca e a de floco de leite, ok Vou colocar, vou colocar um quilo, um quilo de ração dentro de um baldinho, um baldinho também é necessário, né pessoal Ou até maior, porque ele depende do tamanho das pelotas de massa que você vai usar, ela é massa bastante, é mais ou menos um quilo Aqui dá um quilo, um quilo, um quilo de ração, aqui são 500 gramas de massa, vou colocar 500 gramas de cada massa Da massa de minhoca, deixa eu pegar a facota aí Aqui tem 500 gramas, pessoal Aqui tem 500 gramas de massa de minhoca, vou misturar com a ração Massa de minhoca Aqui tem 500 gramas de massa de massa de massa de massa que você vai fazer, olha só que a ração, deixa eu pegar a facota aí Vamos misturá-los. Aí pessoal, como é a massa de frox e leite, ela tem farinha de milho no meio e ela é bem doce, é doce demais, tem que deixar um pouquinho aqui, mistura pessoal, que gostou, vai ver o que você vê agora, choques e leite tem um cheiro doce forte, uma ração forte. E aí Alembra 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 Obrigado.